Alô? Você devia ter aceitado minha oferta, James. A execução está agendada para as 23 horas. Ele está tentando nos convencer de que ele é louco. Para que assim ele possa escapar de ser executado. Eu preciso que prove que ele está fingindo. Edward, vou te fazer umas perguntas. Eu não sou o Edward. Eu sou um demônio.